Olá, seja bem-vindo à Esterelex Científica. Meu nome é Adriele Brandão, eu sou farmacêutica e atuo na companhia como especialista de produtos. Neste vídeo, falaremos sobre os tapetes, as aplicações, a composição, as apresentações, normas e vantagens diferenciais. Os tapetes são ideais para serem instalados em diversos ambientes, principalmente em áreas e salas limpas que necessitam de um controle maior de partículas. A instalação deste tapete visa minimizar não só a poeira, mas também sujidades que são carreadas pelos sapatos de operadores e mesmo de rodízios ou outros equipamentos que adentram as salas limpas. Os tapetes são compostos com um filme em polietileno de baixa densidade e também contêm um adesivo em acrílico e atóxico. Eles estão disponíveis na cor azul e possuem duas medidas, o 450 por 900 e o 630 por 1140. Essas medidas que eu mencionei são em centímetros. O tapete é um material isento de registro na Anvisa, bem como no Ministério da Saúde. Dentre as vantagens e diferenciais, esse material já vem pronto para utilizar, é fácil de instalar, bem como fácil de remover também. Ele possui folhas numeradas e abas individuais que facilitam a substituição de uma nova camada. Além disso, ele é extremamente seguro, pois é antiderrapante, já que contém um adesivo que fixa o tapete ao chão até a remoção da sua última camada. Impedindo assim o tapete de ser deslocado do local em que foi instalado. Em resumo, além de todas as características e benefícios citados, os tapetes podem ser utilizados em diversos segmentos, inclusive em áreas limpas, para segurar e potencializar ainda mais o controle de contaminação. Há mais de 20 anos no mercado, a Sterilex Científica é referência em atender com excelência as diversas necessidades de seus clientes. Fornecendo soluções com qualidade, específicas para o controle de contaminação e a área da saúde. Conte conosco! Conte conosco! Conte conosco! Conte conosco!